Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui para jogar mais uma DLC de LEGO Marvel Os Vingadores, né? E dessa vez é a DLC Agentes da SHIELD, da Marvel, né? E bom, pessoal, sem muita enrolação, vamos lá para o que interessa, que é a gente jogar essa fase aqui e ver como é que ela era. E, bom, pra quem ainda não sabe, né, que alguns de vocês ainda me perguntam, pra você vir aqui para o espaço onde eu estou, pra você voltar nas fases que você quiser jogar novamente, você precisa apertar o Start aí no seu controle, vai aparecer uma opção aqui, ir para o espaço, e você aperta nela e vem aqui pra órbita do planeta Terra pra você voltar pras fases, né? Enfim, pessoal, vamos lá, sem enrolação, Agentes da SHIELD. Modo História, porque eu ainda não joguei essa fase nenhuma vez. Aqui é a Agente Melinda May com um relatório especial da SHIELD. A informação a seguir é altamente confidencial e deve ser acessada somente por agentes com experiência nos eventos da segunda temporada. Cuidado com os spoilers. Ficou evidente que nossa nova recruta, Sky, guarda alguns segredos revelados durante uma missão a uma cidade alienígena subterrânea. Nós não tínhamos ideia de que a tecnologia alienígena que encontramos causaria a queda da própria SHIELD. Os dons da Sky vieram de seu pai, um médico maligno com jeito grosseiro de tratar seus pacientes, e de sua mãe, uma vampira de energia inclinada a começar uma guerra com a SHIELD. Mas ela não contava que alguém tivesse chamado a Cavalaria. Eu. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acredito que essa DLC seja referente à série do Agentes da SHIELD, né? Eu não assisto à série, então eu não sei se é ou não. Quem assiste vai saber. Não iam bem. Estávamos em desvantagem e muitos dos melhores agentes estavam comprometidos. E aparentemente essa Melinda May aí... O país da missão havia mudado. Nossa prioridade agora era nos infiltrar no complexo inumano e extrair os agentes restantes. E está travando, cara. Por que está travando? Bom, aparentemente essa Melinda May aí... Ela é a principal aqui dessa DLC, né? Dessa historinha dessa DLC. E caramba, está travando muito, pessoal. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, eu espero que não fique assim travando... Toda a gameplay, né? Não vai ficar um negócio meio tosco. Bom, a gente montou esses dois dispositivos e giramos eles aqui. Agora a gente vai ter que subir aqui para cima, né? Cada um para um lado para pisar. E está travando muito, cara. Está me incomodando já. E lembrando, pessoal, que depois eu vou fazer um vídeo... Apresentando cada um dos personagens das DLCs do LEGO Marvel Vingadores, né? É só um vídeo para apresentar mesmo, para vocês verem os personagens. Que é provável que vocês já tenham visto em outros canais aí. Porque está cheio de vídeo de DLC do Avengers aí no YouTube, né? Bom, a gente está batalhando aqui com alguém. Aqui, basicamente, é só ficar apertando botões. Com os inumanos distraídos, aproveitamos a oportunidade para resgatar nossos companheiros. Mas a missão estava longe do fim. Bom, está travando bastante, pessoal. Mas, infelizmente, vai ficar assim. Eu não vou voltar, não. Até porque, depois que eu coloquei essas DLCs, o meu jogo ficou muito pesado. Parece que ele está travando demais aqui. Não sei por qual motivo. Então, não vai adiantar eu parar de gravar para gravar de novo, porque vai continuar travando, né? Então, me desculpem por esse pequeno probleminha aí, né, pessoal? Bom, a gente vai ter que ajudar alguém aqui. Eu acho. Não, a gente vai ter que bater em três. É bater ou resgatar? Não estou entendendo muito bem, não. Acho que é resgatar. É, era resgatar. Bom, a gente resgatou um. Tem que resgatar mais dois agora. Bom, eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. O cara está me enfrentando aqui, cara. Vocês sabem que em Lego, quando não se sabe o que fazer, você destrói tudo, né? Que aí vai aparecer alguma coisa para você construir. Nossa, está travando demais, cara. Meu Deus, cara. O que aconteceu com esse jogo? Está faltando dois carinhas que eles estavam aqui. Por que que eles sumiram? Se eles já estavam aqui. Não entendi. Nossa, está travando muito. Achei aqui, pessoal. Tem um que está aqui, ó. Ele está aqui no fogo. Vamos lá. A gente vai ter que detectar alguma coisa aqui com esse reconhecimento tecnológico. O primeiro foi por aqui. Segundo. Terceiro. E o quarto. E o for... O que é esse... O último. O terceiro. Nossa, esse travamento tá... Tá monstrão, hein? Tá monstrão. Bom, a gente vai ter que subir agora naquela escadinha e ver o que tá pegando ali em cima, né? Ah, cara, eu sou um cara apressado. Eu não vou ficar andando nessa cordinha, não. Nossa, cara. Travamento infinito. Desculpa por isso aí, pessoal. Me desculpem por isso. Eu não sei o que aconteceu com o meu jogo, porque ele ficou pesado depois que eu coloquei as DLCs. E essas fases aqui das DLCs, elas são até que cumpridas, né? Elas têm bastante território pra você explorar. Precisávamos chegar num ponto mais alto. Jiaying e Skye estavam sempre fora do alcance. Bom, a gente vai ter que subir aqui nesse negócio aqui. Pessoal, de verdade, me desculpem pelos travamentos que tá tendo nessa fase aqui. Eu não sei por que isso tá acontecendo. E não sei como resolver. Fechou um portãozinho aqui. Tá, vou ter que ficar stealth? Bom, aqui não tem nada. Vamos para o lado de cá. Agente Mei, diário de bordo 1129. Jiaying mostrou sua verdadeira face, mas era tarde pra contermos o ataque. A mãe da Skye não era o único monstro na família. Seu pai, Kao, agora havia se tornado ainda mais perigoso. Só espero não ser convidada pra próxima reunião de família. Pessoal, vai parecer que eu cortei o vídeo, mas na verdade eu só encostei perto daqueles personagens lá e, tipo, apareceu a ceninha aí. Foi meio estranho. O inumano conhecido como Gordon atacou os agentes a bordo apenas por alguns segundos. Mas o quadrante todo já estava comprometido. Foi bom a S.H.I.E.L.D. ter trabalhado na tecnologia de entrelaçamento quântico no ano passado. Bom, agora a gente está com mais dois agentes diferentes aqui. Fech tem feito alguns testes de diagnósticos em três protótipos de interruptores de campo quântico. Tomara que eles possam ser usados para limitar os poderes deformadores dimensionais do Gordon, impedindo-o de fugir. Nossa, essa agente aqui, ela tem poderes, né, cara? Porque ela bate no chão e parece que vai arregaçar tudo. E está travando demais, meu Deus. Meu Deus. O Idan era rápido demais para os nossos agentes. Eu poderia tê-lo pego, se tivesse tido a chance. E aí E aí E aí E aí E aí Não entendi muito bem esse puzzle ali, mas deu certo. Oxi, sai daqui, cara. Ó, agora apareceu ali em cima ali que a gente tem que liberar três desses negócios ali, ó. Tem uma setinha apontando, tem um ali em cima, provavelmente. Ah, não, isso aqui é Stan Lee em perigo, cara. Estranho, porque não tá ativado aqui pra mim. Eu não ativei o... aquele detector de fichas do Stan Lee. Ah, aqui parece que não tem nada, não. Oxi, o cara tá congelado aqui. Que loucura é essa? Ó, achei aqui. Achei um. Não, cara. Ô. Bom, agora tem que consertar... Esse treco aqui e o outro carinha aqui que tá apanhando que conserta. Beleza, mais um. Agora falta o outro que está aqui que eu não estou entendendo muito bem o que tem que fazer nessa parte aqui, cara. Mas, mas eu sou o Stan Lee. Ah, entendi agora, pessoal. Caramba, que demora, cara. Tinha que segurar o B aqui com o poder dessa menina ali. Pra poder estourar o vidro. Bom, vamos ver aqui o que tem que fazer com esse cara aqui, pessoal. Desculpa aí não estar falando muito. É que eu tô tentando me concentrar aqui e ver o que tem que fazer. E agora, eu tenho que vir pra cá? Tem uma alavanca aqui que não dá pra puxar. Tem um personagem ali também... Lá dentro. E agora? A névoa terrígena era tóxica aos humanos, mas a genética inumana da Sky deu vantagem a ela. Tinha que entrar dentro daquela barreira que a gente criou e bater nesse personagem ali, porque eu não sei o nome dele. O plano genial do diretor Coulson pode ter removido a névoa, mas também interrompeu a força. Pits queria procurar a Sky, mas precisávamos lidar com ameaças mais urgentes. A verdade é que o presente de Jain, o prisioneiro e seu ex, Coul, era simplesmente outra peça do seu jogo. Bom, o cara tomou uma poção ali e virou estilo um Hulk agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que te bater? Essa DLC aqui tá meio estranha, cara. Tipo, não tá indicando exatamente o que tem que fazer ou não. Bom, aqui não dá pra mim passar. Ah, tem um negócio aqui pra montar, pessoal. Ele tá travando muito. E agora, o que seria isso? Bom, a gente trancafiou aquele cara ali. Esse negócio é radioativo, pelo visto, porque me matou. Agora tem que usar aquele detector tecnológico, né? Vamos ver aqui, peraí. Aqui, em cima, aqui embaixo, e aqui em cima. Beleza. Oxi! Tem que metralhar aqui o negócio. Agente May, diário de bordo 1130. Depois de prender o Dr. Zabo, o diretor Carlson usou as conexões familiares de Carl para subjugar o lado bestial de sua natureza. Com o Zabo do nosso lado e a S.H.I.E.L.D. finalmente trabalhando em equipe, o resto era só limpeza. Essa não é a última vez que veremos os inumanos. Mas, pelo menos, toda a nossa equipe saiu ilesa. Cadê a S.H.I.E.L.D.? Vamos ver... É, pessoal, chegamos ao final da fase da DLC dos agentes da S.H.I.E.L.D., né, pessoal? Peraí, deixa eu sair aqui. E, cara, foi um sufoco passar isso aqui, hein? Tava meio misterioso as coisas ali pra mim descobrir. Além dos travamentos, né? E, interessante, pessoal, uma coisa aí que eu reparei. Esses aí são os inumanos, né? Que tem... Eu acho que tem informações, né? Que eu fiquei sabendo. Não sei se é verdade ou não. Quem souber, comenta aí. Que parece que depois que acabar os filmes dos Vingadores, vai começar os filmes dos inumanos. Que eu desconheço esses heróis aí da Marvel, né? Eu acho que são heróis. E, bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, apesar de todos os apesares aí, travamento e... Eu fiquei quieto aí, uma boa parte aí, me concentrando em descobrir o que tinha que fazer. Mas, se você gostou, deixa o like aí, compartilha com seus amigos pra eles conhecerem, se inscreverem aqui no canal. Passem nos canais dos meus parceiros e se inscrevam para dar um apoio. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!